E o comércio de Moarama já está preparado para a tão esperada venda de Natal. Sobre o assunto eu converso agora com o presidente da Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Moarama, Acil Celso Zolim. Celso, qual que é a expectativa de vendas para este fim de ano? Apesar da crise que se fala, a expectativa é muito boa. O comércio de Moarama se preparou para isso, a cidade está se preparando, fazendo a campanha da Acil e nós trabalhamos com uma condição de vendermos em torno de 10% a mais do que o ano passado no mesmo período. O ano passado já foi muito bom e esse ano a gente espera repetir tudo isso, já que por parte dos empresários existe uma expectativa muito grande de realmente trabalhar vendendo 10% a mais e também por parte dos consumidores, o que a gente tem sentido dele é que eles vão continuar fazendo as suas compras. E esperando então essas vendas aí, o comércio vai estar trabalhando então em horário estendido a partir desta quinta-feira? É verdade, dia 4 agora, sexta-feira que vem, nós vamos estar recebendo o Papai Noel na cidade e já acendendo todos os portais da Acil, deixando a cidade toda iluminada. Aí na próxima quinta-feira, dia 10, o comércio já começa a abrir em horário especial, indo todos os dias até as 22 horas. Nesta sexta-feira agora, os portais da Acil, são 350 portais aí que devem atrair então não só consumidores aqui de Moarama para sair às ruas e fazer suas compras, mas também de toda a região. É verdade, sexta-feira agora a cidade já começa a pegar o clima de Natal com toda essa iluminação sendo, já ficando acesa todos os dias, né? O Moarama é uma cidade metropolitana, recebe pessoas de toda a região que vem fazer suas compras em Moarama, então nós acreditamos que nos próximos dias a cidade vai estar bastante movimentada, muita gente da região vindo fazer suas compras, é um período em que muita gente que mora em outros lugares acaba tirando suas férias e vindo passear em Moarama também, fazendo com que aumente o número de pessoas que vai estar circulando na rua, então nós acreditamos que o comércio vai estar fazendo bastante pessoas pessoas comprando, bastante pessoas circulando no nosso comércio. Os lojistas já estão preparados, tanto na questão do estoque como também na decoração de Natal, todo mundo enfeitado aí esperando então vender, como você disse, mais 10% aí em relação ao, mais que 10% em relação ao ano passado. E mais um incentivo também é a campanha da Acil aí de prêmios, né? É verdade, os empresários se prepararam com vitrines bonitas, com preços, com condições de pagamento para que realmente todas as pessoas possam encontrar o presente ideal para as pessoas que ele vai dar presente, né? E também participar dessa campanha da Acil, que são 215 prêmios, são 8 carros zero quilômetros, um barco com motor, várias compras de até mil reais, então assim, muita gente participando da campanha, os consumidores já começaram a pegar os seus cupons e preencher, então tudo isso acaba fazendo com que realmente as pessoas se sentem atraídas para fazer suas compras no comércio de Moarama e concorra a esses prêmios. O primeiro sorteio já tem data marcada? Sim, o primeiro sorteio é dia 16, né? Já vamos estar sorteando vários, várias compras, mas também um carro, então as pessoas que estão fazendo as suas compras no comércio já estão preenchendo seus cupons, colocando nas urnas para participar do primeiro sorteio. Obrigada Celso pelas informações. Fica então a dica aí para você aproveitar e fazer as suas compras no comércio de Moarama, que fica com horário estendido a partir de quinta-feira até as 10 horas da noite. Nina Piestrelli para a TV UP.